Volto muito rapidamente aqui ao livro do Schorsky, que talvez vocês já tenham estudado em outras disciplinas, esse é um livro que foi muito discutido nos últimos anos, e nesse livro Schorsky procura fazer essa reflexão que eu estou aqui pincelando na aula de hoje, em relação à cidade de Viena, de Viena no final do século XIX, na virada do século XIX para o XX, e toda essa ebulição de algo que se junta ali numa panela de pressão e que vai render muitos frutos, em vários planos da psicanálise, com Freud vivendo em Viena e propondo coisas que até hoje chocam e causam controvérsia. Tivemos uma palestra aqui no LEA, no nosso Laboratório de História das Américas, há poucos dias, com o Federico Philpinstein, alguns de vocês vieram assistir, em que ele falava de como, nas sessões de tortura na Argentina do regime militar, a psicanálise era um grande inimigo. E o sujeito ser um sujeito psicanalizado, enfim, que valorizava a terapia, a psicanálise como um momento de construção desse indivíduo moderno, como isso era um alvo também de combate, fazia parte do fantasma. Quem é esse inimigo do Estado? E a psicanálise aparecia também como um inimigo. Então, o Freud vivendo aqui em Viena e participando desse ambiente de renovação, e vários outros artistas, por exemplo, o Gustav Klimt, no campo da pintura. O Klimt, depois se vocês quiserem folhear o livro, tem algumas reproduções de quadros dele aqui, buscando realmente fazer arte em padrões completamente novos e, ao mesmo tempo, extraordinários, quer dizer, isso com uma qualidade, com um talento inegáveis, e a maneira como isso vai se colocando nessa Áustria de fins do século XIX, princípios do século XX, e vai se colocando, esse é um argumento do Schorsky, muito como um conflito de gerações, como uma tomada de posição de uma geração, a geração que se autodenomina a geração do Die Jungen, os jovens. E esses Die Jungen vinham realmente buscando afirmar a sua maneira de viver naquele mundo muito diferente da geração anterior. Então, no plano da psicanálise, o Freud, aqui o Gustav Klimt nas artes visuais, para citar um exemplo dentre outros, e para citar um exemplo na música, o Schoenberg. O Schoenberg que vai também levar para a música clássica toda uma nova concepção das harmonias, de como harmonizar os instrumentos e com coisas que realmente entravam em choque com uma Viena que era conhecida, que era distinguida pelos salões de valsa, e a valsa como aquela música por excelência que era prestigiada pelas elites, e, de repente, essa valsa merece ser incendiada, não há mais espaço para essa valsa, é uma nova música que deve ocupar a cena. E, assim como o Schoenberg, o Gustav Mahler, esse compositor também tão interessante, que é um compositor de origem humilde, de origem judia, que consegue se tornar o diretor da ópera de Viena, um pouco, enfim, surpreendendo os caminhos mais usuais para se ocupar esse posto, que era um posto de grande prestígio, alvo de grandes disputas, e o Mahler consegue chegar lá, e não só ele chega lá, como ele consegue também se manter no posto usando esse espaço para renovar a música clássica a partir de aportes musicais populares. E essa ideia de que a música popular pode ser reinventada no âmbito da música clássica é algo que vai se colocar para muitos compositores desse período, não preciso falar aqui do nosso Vila Lobos alguns anos depois. Então, essa ideia de que a música clássica pode se abrir para essa comunicação e pode se alimentar dessa comunicação com a música popular. Isso para falar do circuito da música clássica, porque é claro que muitos circuitos de música popular vão também se afirmar nos anos seguintes em vários países. Mas aí é uma produção de música popular que se assume como tal. Aqui o Gustav Mahler, ele como músico erudito, absorve essas contribuições da música popular para renovar a música clássica. Então, duas coisas que eu queria ressaltar em relação ao livro do Shorsky. Ele, em primeiro lugar, vai dizer o seguinte, é muito diferente se fazer uma história das ideias, uma história das ideias do século XVIII, do século das luzes, e uma história das ideias e das artes desse período aqui, do final do século XIX, princípios do século XX. Porque é muito difícil se operar com generalizações. Esse período é um período que não se presta a generalizações. Porque são tantas as respostas, são tantas as linguagens, são tantos os experimentalismos que realmente não existe uma maneira de se descrever. o que foram esses modernismos, esses movimentos de vanguarda, que têm que ser nomeados no plural, jamais no singular, e quando nomeados no plural, e você vai, então, iniciar uma descrição de todos eles, o cenário é um cenário muito disperso, é um cenário de um mosaico. E, por outro lado, vai dizer o Schorsch que vale a pena para o historiador se perguntar sobre, afinal de contas, o que houve de comum, o que houve de comum na maneira pela qual os artistas intelectuais dessa época, a partir das suas experiências, produziram respostas, ou produziram também insinuações sobre a sua época. Esses homens não respondem a estímulos somente, eles também criam esses estímulos. Mas a maneira pela qual, através dessas experiências que são singulares, eles conseguem, o historiador consegue enxergar certas respostas na maneira como elas são elaboradas, que são compartilhadas. Ou seja, não existe uma forma de colocar todos esses movimentos no mesmo saco, mas existe, sim, um caminho possível de se pensar nesses indivíduos compartilhando maneiras de lidar com essa experiência própria dessa época e as respostas possíveis de se produzir a essa experiência. Então, a dificuldade que a mesma que o Jorge Schwarz percebe nesse livro aqui, quando ele faz uma antologia dos movimentos de vanguarda literária na América Latina como um todo, ao longo desse período. Sobretudo nos anos 20 e nos anos 30, mas ele próprio vai dizer, na verdade, as vanguardas começam antes e também terminam depois. Mas ele, lidando com essa realidade, vai dizer, olha, não existe aqui uma coisa uniforme. Entretanto, é possível se perceber certas tensões, certas dinâmicas que foram compartilhadas. Então, pensando em termos de um desafio metodológico que se coloca para os autores desse período. E a segunda coisa que eu gostaria de ressaltar em relação ao livro dele, pensando ainda em termos mais da abordagem metodológica para questões como essa, é do esforço enorme que ele faz para pensar as relações entre arte e os indivíduos artistas que ele captura e os contornos sociais, políticos e culturais mais amplos do seu tempo. Ou seja, de que forma, por exemplo, as reformas liberais que estão em curso na Áustria, em Viena, desde a década de 1860, tem um impacto sobre essa geração, essa geração dos jovens que vai compartilhar esse espírito de uma inquietação, de uma efervescência, de uma criatividade que busca romper com a tradição. Então, o tempo todo fazendo esse trânsito entre o que é esse ambiente cultural, social, político e de que forma essa arte se produz dialogando com esse ambiente, tanto respondendo a ele, como também marcando posições e forçando e pressionando por certos ajustes, por certos desfechos. E também, é claro, a última coisa que eu vou dizer em relação a isso, em relação aos limites, aos desvios que aí se produzem, às inflexões no interior desse movimento. Então, chamo a atenção para um deles, muitos desses artistas que participaram desses movimentos de renovação como parte dessa geração dos jovens, foram artistas que depois acabaram aceitando as concepções antissemitas que tiveram lugar na Áustria das primeiras décadas do século XX. E o antissemitismo gerou uma série de constrangimentos e uma série de novas fronteiras, de novas fissuras entre alguns membros dessa geração não-judeus e outros que eram judeus. Ou seja, a ideia de que esse movimento seria capaz também de superar o antissemitismo que vivia desde sempre na Áustria, mas que no primeiro momento parece suavizado e depois ele reaparece com força nas primeiras décadas do século XX. E o tipo de reposicionamento, de reajuste que alguns desses artistas apresentam em vista do curso que as coisas tomam. Nem tudo está definido de antemão. Eu, por acaso, andei lendo, nos últimos tempos, a autobiografia do Erich Hobsbawm naquele livro Tempos Interessantes. Vocês já leram? Vale a pena ler. O Robsbawm viveu ele próprio em Viena, quando menino, né? E ele também fala com outro olhar sobre esse cenário. Bom, então, o que eu quero aqui, antes da gente passar para a América Latina, quero cristalizar como um ambiente importante para os temas que vão surgir ao longo da aula de hoje, é de que a história desses movimentos artísticos, por parte de um historiador que não é necessariamente um historiador da arte, o historiador da arte vai trabalhar com outras ênfases, né? Mas que não é um historiador da arte, que é um historiador mais da cultura, das ideias, a maneira pela qual ele pode transitar e extrair questões interessantes e férteis desse tipo de temática, isso por um lado, e por outro lado, chamar atenção para uma tônica desse período, que é o da busca dessa expressão artística mais interiorizada, de uma expressão artística que consegue, de alguma forma, dissolver a fronteira entre a razão, a objetividade e a subjetividade e o pulsar, o pulsar do desejo, o pulsar da paixão, o pulsar dos sonhos, enfim, de todo um mundo inconsciente que vai sendo trazido para esse plano das artes nos anos, nas primeiras décadas do século XX. E vocês sabem que, aliás, essa é uma dimensão fundamental de algumas das vanguardas, de alguns dos ismos europeus, por exemplo, do surrealismo na década de 1920. Então, essa arte que se produz não mais como algo que é uma representação objetiva, racionalizada da realidade externa, mas uma arte em que se mesclam essas fronteiras entre o indivíduo e aquilo que é externo, entre a racionalidade e o inconsciente, e o desejo, e as paixões, e os medos, como isso tudo vai ajudar a recompor um olhar sobre o mundo. Isso aparece na pintura, como vocês sabem, conhecem de vários autores, desses vários movimentos que vão surgindo nesses anos. Isso aparece na literatura também com autores como Proust, na França, como Gertrude Stein, e isso vai depois se desdobrando com Virginia Woolf, e são vários autores extraordinários que também na sua narrativa dissolvem essa fronteira entre a objetividade e a subjetividade e trazem, então, para o plano da narrativa essas várias dimensões que são entremeadas, que não se separam matematicamente. E isso é a tônica desse período. Quando eu comentei com vocês, em Brasília agora foi inaugurada uma exposição de algumas pinturas do Kandinsky, essa exposição vai viajar por algumas capitais do Brasil, quem nunca viu um quadro do Kandinsky ao vivo deve tentar ir, porque o Kandinsky é um exemplo de um artista dessa geração que vai se conectando com várias iniciativas que repensam a arte de várias formas. Então, por exemplo, o Kandinsky faz parte de um movimento que reúne vários pintores alemães, mas não só alemães, chamados, eles se autodenominam, se autointitulam o movimento do Dea Blauerreiter, o Cavaleiro Azul. E esse movimento do Dea Blauerreiter é um movimento extraordinário, nesse sentido de se trazer dimensões do sonho, da infância, as formas próprias da infância representar o mundo nos desenhos infantis são incorporados como algo que o artista tem que também mobilizar. O Kandinsky faz parte do movimento do Dea Blauerreiter, que eu acho fascinante. ele faz parte, por exemplo, do movimento do Bauhaus, na Alemanha dos anos 20, que é um movimento que procura levar a arte para aplicações funcionais, para o plano da funcionalidade. A arte não deve se isolar como uma criação separada à parte do mundo. A arte deve se prestar à forma, à materialidade de coisas cotidianas na vida das pessoas, então que vão de objetos funcionais da cozinha até a arquitetura. E o Bauhaus vai levar essa ideia da arte fundida à técnica, da arte fundida à manufatura, aos trabalhos artesanais, desde a tecelagem até a marcenaria, até a funilaria. A arte informando e guiando essas produções artesanais e até industriais. Existem algumas tentativas de se levar concepções do Bauhaus para as indústrias. Por que não a indústria produzir tecidos que tenham tramas, que tenham uma concepção artística por trás? É claro que, para isso acontecer, tem muito tropeço, tem muito choque de mentalidade entre o industrial que pensa de um jeito e o artista que quer aquela imagem estampada nos tecidos. Mas, de toda forma, a ideia era de levar a arte para os planos de uma materialidade cotidiana. E, não por acaso, artistas, a começar pelo Grópius do Bauhaus, se tornam grandes arquitetos que inspiram prédios importantes, não só na Alemanha, mas nos Estados Unidos, em Chicago, tem muita coisa de prédios que vem dessa matriz do Bauhaus. E o Kandinsky tinha um pezinho aí no Bauhaus também, enfim, também buscando, quer dizer, o que é repensar a arte, o que é repensar a arte na relação arte técnica, arte e produção. E, por outro lado, o que é a arte pensando nessas fronteiras do artista, da infância, do inconsciente, o que é a arte pensada em termos de se romper as fronteiras entre razão e espiritualidade. O Kandinsky tinha toda uma visão de mundo espiritualizada, ele se encantava com os índios, porque considerava que os índios, as populações autóctones da América, por exemplo, tinham essa capacidade de fundir arte e espiritualidade. Eu tenho até uma aluna, que foi minha aluna, ela já terminou, de mestrado, a Tânia Gomes de Mendonça, que fez o seu trabalho sobre um outro artista francês chamado Antonin Artaud, que era ligado ao teatro, era um autor de teatro, era um dramaturgo. E o Antonin Artaud viajou para o México nos anos 30 em busca de índios que tivessem essa atitude xamânica, quer dizer, de fundir a magia, a arte, a espiritualidade e o cotidiano, quer dizer, fazendo coisas ali que tinham a ver com a sua cultura cotidiana. E o Artaud viajou ao México em busca desse índio que seria, digamos, quase que um remanescente de uma humanidade original que era capaz de fundir todas essas coisas. E a modernidade tinha acabado com essa capacidade, tinha transformado o homem em um sujeito racional, alienado do seu próprio corpo. Então, ele achava que ele encontraria no índio mexicano essa figura quase que originária. E ele viaja ao México. Não preciso dizer a vocês que a viagem foi uma grande surpresa, se não um grande choque para ele. Ele não encontra aquilo que ele procurava. O México era outro. Então, enfim, essas viagens, o Gauguin que foi para o Taiti, que foi lá buscar, enfim, também essas culturas originárias, entre aspas, como se chamavam antigamente, primitivas. Nesse período, os artistas falavam dessas culturas primitivas que guardavam esse trânsito entre a espiritualidade, a razão, a arte e o cotidiano. Então, o Kandinsky é um exemplo de alguém que percorre várias das facetas que vão ganhando espaço ao longo desses anos. Muito bem. Vou, então, falar um pouquinho sobre a América Latina em relação a tudo isso. A América Latina, por isso que eu disse que a aula de hoje é uma aula um pouco panorâmica, porque também na América Latina, é claro, esse tema se abre para muitas ramificações. Para muitas ramificações, eu vou chamar a atenção de algumas delas aqui para vocês e acho que com o nosso exercício de análise documental, algumas delas vão fazer mais sentido quando vocês estiverem ali lidando com o documento. São muitas ramificações. E nessas ramificações, algumas questões, alguns problemas, são problemas de fundo que são importantes para o nosso exercício de problematização. Um primeiro problema que se coloca é esse sobre a questão da originalidade ou não da América Latina em face das vanguardas europeias. Também não preciso nem dizer que essa é uma falsa questão, ou seja, é uma questão que a gente coloca, mas é claro que não é original e, ao mesmo tempo, é claro que existe um exercício de recriação, de reinvenção, de se inspirar em certas tônicas para pensar conteúdos e formas muito novos aqui, ou seja, não existe nada puramente original e também não existe nada que seja puramente cópia. Esse trânsito é importante. Então, esse é um primeiro problema sobre essa relação entre a América Latina e as artes e a literatura de vanguarda na América Latina nesses anos e os movimentos vanguardistas modernistas europeus também desse período. Uma outra questão importante, eu tô só mencionando, depois eu vou voltar a elas, mas uma outra questão importante diz respeito à Primeira Guerra Mundial, quer dizer, que lugar ocupa a Primeira Guerra nessa história? A Primeira Guerra é a explicação para tudo ou não? E, também aqui, é claro que a resposta é não. Embora a Primeira Guerra tenha, sim, uma importância substantiva para o desencadear desses movimentos de vanguarda. Por quê? Eu logo vou apresentar a vocês um momento importante na história da produção literária, especialmente literária hispano-americana, não tanto brasileira, mas hispano-americana, que se situa ainda no final do século XIX e que é chamado pelos hispano-americanos de movimento do modernismo. O modernismo não de vanguarda. Na Hispano-América existe uma distinção muito clara entre o modernismo e as vanguardas. O modernismo não é, não se refere às vanguardas. Nós, aqui no Brasil, muitas vezes falamos dos dois indistintamente, porque a Semana de 22 é uma semana modernista e ela também abriga movimentos que nós consideramos de vanguarda. Na América Espanhola, não. O modernismo é uma coisa que diz respeito à guerra hispano-americana, à independência de Cuba e de Porto Rico, em face da Espanha. Há essa entrada dos Estados Unidos em cena como, enfim, um novo império que controla Porto Rico e que, de outra, de uma forma indireta, também controla Cuba. E esse movimento tem um impacto sobre a Espanha e tem um impacto também sobre as ex-colônias espanholas da América que vai redundar no chamado modernismo. Então, daqui a pouquinho eu falo dele um pouquinho melhor. Mas, então, modernismo e vanguardas. O modernismo que está, de alguma maneira, claro, na raiz das vanguardas, é muito anterior à Primeira Guerra Mundial. E, por outro lado, existem manifestações, como, por exemplo, o Manifesto Futurista do Marinette, um manifesto que o Marinette lê em Paris no ano de 1909, que já aponta para um movimento de vanguarda, de ruptura artística, ideológica, e que antecede a Primeira Guerra Mundial. E, ao mesmo tempo, para citar um último exemplo, um manifesto chamado Non Servian, lido pelo Vicente Ruidobro, um poeta chileno importante para esses movimentos. E o Ruidobro lê esse movimento, esse manifesto, no ano de 1914. Ou seja, também ainda informado por outras coisas que não o impacto da Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial. E. Legenda por Sônia Ruberti